Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre, meus amigos, chegou o dia, cara, chegou o dia que nós iremos jogar aqui o teste de rede de Elden Ring, jogo que nós recebemos aí, aqui no caso, né, da Bandai Nank aqui do Brasil, a qual eu agradeço demais pela confiança do nosso trampo aqui do Meio Lua, sempre parceiro da gente aí, e chegou a hora, cara, chegou a hora da gente ver esse negócio, eu já dei uma conferida aqui nas informações e tudo mais que a gente precisa pro jogo, eu acho que as legendas, o negócio já tá tudo ativado, que a gente precisa aqui, entendeu? Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai jogar um pouco do jogo aqui, eu já tô por dentro de algumas coisas que ele tem, entendeu? Então, à medida que eu for jogando, eu vou também passando as minhas impressões sobre ele, saca? Deixa eu só dar uma ajustada aqui na tela, acho que tá de boa, o eixo aqui tá de buenas também, tudo ligado, então vamos lá, meus amigos, chegou o momento da gente conferir esse jogo aí, que tá dando o que falar, ó, Cavaleiro Encantado, Profeta, Campeão, Lobo Sangueiro, Olha aí, rapaz, várias classes diferenciadas aqui, ó, mostrar condições delas ali também, ó, a gente tem alguns atributos aqui pra gente poder escolher, mente, vitalidade, mano, eu sempre vou pelo, normalmente o Cavaleiro, ou então esse Cavaleiro Encantado aqui, ó, que tem uns atributos mais padrões, mais equilibrados, vamos dizer assim, entendeu? A gente tem até uma opção de pedir ajuda ali, ó, ver controles, explicação e tudo mais, ó, número cumulativo que representa a força geral dos atributos. Ah, legal aí, ó, a gente tem aqui como ver cada um desses atributos e o que que eles fazem, o que que eles proporcionam pro nosso personagem aí, né? Olha aí, ó, campeão, fortitude, força e tudo mais, esse aqui também tem força pra caramba, ó, força de 16, destreza de 16, destreza de 12, quer dizer. Mano, vamos de novo sangrento mesmo aqui, selecione o corpo, tipo A ou tipo B? Vai tipo A mesmo, vamos padrãozão aqui. E estamos aí, ó, tumba do herói da periferia, rapaz. Mano, o jogo tá rodando bem aí, viu, cara? Eu dei uma testada já no Play 5. Deu testada não. Eu tô jogando ele no Play 5 aqui, né? Tá rodando a 60 frames por segundo aqui, qualidade topzera é demais. O cenário tá meio escuro aqui, mas dá pra poder enxergar direitinho no vídeo, ó, ler a mensagem. A gruta da sabedoria está aqui embaixo. Olha aí, rapaz. Aqui eu abaixo. Aqui é pra parry. Vamos lá. Aqui é o escudinho, ó, pra gente poder defender. Olha só essa árvore brilhante, mano, que coisa bonita. Ataque forte. Ataque rápido. Roladinha. Salto. E aqui a gente vê os menus ali, a gente vê o HUD do jogo, né? Então vamos saindo aqui. Rapaz, esse jogo tá bonito, viu, galera? Eu vou falar com esses negócios. Ô, jogo que tá bonito. Ó, aqui a gente tem alguns itens aqui. Olha só, mano. Coisa mais bonita. Nossa, quando chegar no cenário, no mapa ali no mundo aberto, que aí o bicho pega, mano. Aí que a beleza, estonteante, solta de vez. Ó, graça perdida é descoberta. Vamos quebrar uns negócios aqui, ó. Beleza. Tem algumas coisas aqui no fundo também. Tem. Beleza. Pra gente poder correr, a gente segura a bolinha, que é o mesmo botão que a gente faz o rolamento, né? Então a gente segura a bolinha e a gente corre. Nice. Não tem nada aqui, não. Opa, dei umas agarradinhas aqui. Que isso, Play 5? Vamos lá, meu filho. Ó, tem um negócio aqui no meio. Ah, tá. Ah, tinha uns outros barris ali pra poder quebrar. Mas de bueno, de bueno. Ó, mano, o personagem. Ó, que da hora. Ó. Bem feito pra caralho, irmão. Tome. Ó, aqui tem uma mensagem pra ler, ó. Passagem secreta adiante. Ué. Sério? Elogiar essa mensagem. Pô, obrigado. Trocar ação. Ah, tá. Beleza. Quer poder trocar os itens, ó. Aqui. Ok. Elogiando. A passagem secreta parece que é aqui, né? Pelo que tá falando. Opa. Parece que o negócio quebrou mais ou menos do lado ali, não foi? Bom. Depois a gente dá uma olhada nisso aqui direito. Bora lá pra fora pra gente poder dar uma vasculhada aqui no mundo, né? Legal esse negócio das mensagens ali, né, mano? Isso aí já tinha nos outros jogos da série Souls, pelo que eu me lembro. Da galera deixando dicas e tudo mais, né? Já que o mundo, assim... Eita, caramba. E falando em mundo, olha isso aqui, hein, meus amigos. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa que esse negócio tá, hein? Rapaz, ó. Tem uns espíritos ali. Já tem um inimigo ali embaixo também, esperando. Mano. Que jogo, hein? Nossa, a gente tinha visto lá nos trailers que eles... Trailers não, né? O trailer que eles liberaram com bastante tempo e tudo mais. A gente bate esse passarinho aqui? Deixa eu ver. Bata no passarinho. Tome. Ó, tem uns bichos ali no fundo. Deixa eu ver aqui. Ó, que da hora, mano. Tem uns bichos meio esquisitos ali embaixo ali também. Será que os bichos tudo eu mato, mano? Tá com esse... Esse esquilo? Senhor Jesus Cristo. Olha o tamanho do bicho, velho. Bom que ele não me ataca. Opa. Então a planta vermelha é diferenciada aqui. Em cada canto das terras intermédias, você encontrará frutas e flores, cogumelos e borboletas e vários outros materiais úteis. Esses materiais podem ser usados para produção de itens. Nice. Show. Mano, esse jogo em mundo aberto, cara. Flor de folha caída. Vai ter muita coisa para a gente poder explorar aqui na versão final da parada, velho. Na moral. Ó, vamos chegar ali, ó. A gente provavelmente vai se ferrar aqui, entendeu? Mas vamos dar uma conferida. Se a gente chegar de buenas aqui nesse cara, na surdina, a gente consegue fazer um ataque aqui? Deixa eu ver. Não vira não, mano. Não vira não. Não vira no pai não. Pera aí. Deixa o pai chegar de boa. Calma. Sossegado. Entendeu? Ai. Ai. Oh, my. Pera, pera. Oh. Nossa, aquela arranhada gostosa assim, hein. Nossa, eu estou apertando até errado para correr, mano. Corre, corre, corre. Pera, pera. Pera, pera. Muita calma nessa hora. Calma. Oh. Beleza. O pulo adianta. Ai, mentira, não adianta não. Ai. Como é que eu uso o item aqui, mano? Pera aí. Nossa senhora. Ah, eu posso parar, né? Ah, eu posso parar, né? Tá bom, mano. Eu já morri. Tá de boa. Não precisa ficar me batendo, não. Jesus amado. O cara já chegou ali brabo. Mas brabo mesmo. Ok, né? You died, ó. Ao morrer, você reviverá no último local de graça onde descansou. Você deixará as runas que possuí no local onde morreu. Se você morrer outra vez, mas recuperar as runas deixadas, elas serão perdidas para sempre. Normal, né? Padrão. Simbora. Bom, já vimos ali um inimigo que não deve ser enfrentado. Pelo menos por agora, né? Na verdade, eu garanto que tem muita gente que manja de Dark Souls e tudo mais ali que deve ter matado esse cara de primeira, mano. Na moral. Vamos lá, vamos subir. Eita, não tem como subir, não? Ah, tem que puxar a alavanca, pera aí. Tem que puxar a alavanquinha. Para a gente poder seguir. Beleza, começamos bem. Já demonstrando a morte aqui para vocês. Como é que é, entendeu? Nesse jogo. Vamos lá. Olha o tamanho da espada do cara, velho. Que da hora. Podia ter tentado defender as pancadas do cara, né, mano? Mas não sei se adiantar muita coisa, não. Tamanho daqui é machado, mano. O cara está segurando. Na moral. Vamos ver qual é aqui. Eu vou tentar evitar aquele cara e ir um pouco mais para frente no mundo. Ó, já temos até a marcação dele ali no mapa. A gente já começa o jogo contra um chefe, ó. Ó, esses negócios aqui, ó. Brilhante aí no mapa aí, ó. Eles mostram para a gente de uma forma sutil os lugares para onde a gente pode ir, entendeu? Ó, multijogador. Você vai precisar de certos itens para participar em cada tipo de multijogador cooperativo, invasão ou competitivo. Selecione o multijogador, né? No menu principal para ver os seus itens de multijogador. Nice. Ó, tem uma graça aqui também que eu tinha esquecido de tocar, né? Para poder... Ó, a graça existe para orientar os maculados e guiá-los pelo caminho correto. Mesmo nos dias de hoje, alguns locais de graça retém esse poder. Seus raios dourados vão te guiar pelo seu caminho. Nice. Ó, usar um mapa para poder verificar sua posição atual, além do terreno e as construções na área ao seu redor. Você pode atualizar o seu mapa com informações encontrando fragmentos de mapa em pedras com inscrições pela estrada, no caso, né? Você também pode usar o mapa para colocar faróis de luz que servem como marcadores à medida que você explora. Nice. Oh, sim. Tarnic. Vem para o painel prístino. É, por aí, mano. Eita. Você não tem uma donzela. Nossa, mano. Você é muito cinto caçom, velho. Você está mandando eu ir morrer nas valas aí, pá. Que isso, hein? Você está muito brabo. Ó, aquele cara está lá do outro lado. Vamos para cá. Beleza. Fragminha de ruína. Mais um fragmento e mais um fragmento. Nice. Nossa, ver o jogo da série Souza assim, o personagem pulando, mano, é até estranho. Ó, o que que tem será dentro daquele lugar ali, hein, mano? Isso aqui, ó. Vamos lá dar uma vasculhada, pessoal. Vamos ver o que que tem aqui para nós. Pode ser que tenha uma porta de entrada ali, ou talvez não, né? Pode ser que não tenha nada. Ó, tem uns passarinhos ali parados. Acho que realmente aqui não vai ter nada, não. Tem uns treco vermelho aqui, ó. Uma plantinha vermelha para a gente poder pegar. É, realmente aqui não tem nada. O bom é que o jogo, ele permite a gente correr livremente pelo mundo sem gastar estamina. A estamina, ela só é ativada quando a gente está em batalha, entendeu? Então, graças a Deus, né? Porque imagina só a gente correndo por esse mundão doido aqui, ó. Sem poder utilizar o treco direito. A parar, a gente pode tirar os itens aqui. Parabéns, Caio. Você usou o item que não era para usar agora. Muito bom. Tu és muito inteligente. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Opa, deu umas agarradas que eu vi, hein? Caraca, irmão. Olha esse mundo, velho. Olha, tem uns bichos estranhos ali, mano. Você é o quê? Ovelha? Ovelha gigante? Olha essa água aqui, irmão. O que é isso, velho? Ah, meu Deus. Uh. Au. Ô, sua libélula do caramba. Vem cá. Vem cá, libélula. Chega aí, libélula. Cadê meu arco e flecha, hein? Ah, maldito. Você não quer vir, não? Então, beleza. O que é isso aqui, mano? Em cima ali. Parece um bicho ou é uma estátua mesmo? Assim, está com cara de estátua, né? Mas vai que... Ih, problema é que eu não vou conseguir subir aqui agora. Opa! Tem uma fogueirinha ali, mano. Vamos lá na fogueirinha. Beleza. Ah, a igreja aqui igual... Em uma mesa de forja, você pode gastar runas e pedras de forja para fortalecer as suas armas. Ah, em algum lugar nas terras intermédias, você pode encontrar um ferreiro que pode deixar as suas armas ainda mais fortes. Beleza. Nice. Fragmento de pedra de forja. Usar aqui, fortalecer a arma. Ué. Você pode gastar runas e pedras de forja para fortalecer suas armas. Tá. Você pode fortalecer suas armas em até mais três em uma mesa de forja. Em algum lugar nas terras intermédias, você pode encontrar um ferreiro... Ah, beleza. Isso aqui já está repetindo basicamente a mensagem que eu tinha visto ali, ó. Parece que eu preciso... Ó, insuficientes, ó. Eu preciso de dois, ó. E eu só tenho um. Ok. Então, beleza. E aí, senhor? Eu não posso ver. Perenciador de produtos de qualidade. Ah, mano. Eu até queria, mas essas coisas estão caras. Peraí. Deixa eu ver aqui. Gastar runas para comprar diversos itens. Pode vender também, né? Ah, mas tá tudo caro, mano. Tá brabo. Olha aí, ó. Cinza de lobo solitário. Cinza de... Olha. Invoca espíritos aqui, ó. Chegar coisas à distância. Essa lunetinha aqui doida. Tá. Nossa, mano. Não tem nada, mano. Tem que matar inimigo aqui, ó. Tá bom. Pelo menos eu encontrei alguém. Vamos lá. Vamos chegar aqui. Você pode viajar instantaneamente para qualquer local de graça. É, isso aqui eu já tinha visto também. Olha aí o mapa aí, ó. Você pode checar a sua posição atual e as áreas em volta. Você também pode colocar livremente faróis de luz que servem como marcadores à medida que você explora. Finalmente, com o mapa, você pode selecionar qualquer local de graça que você tiver descoberto e viajar para lá instantaneamente. Entretanto, há algumas masmorras e outras áreas em que isso não pode ser feito. Diz ali. Ahn... Isso aqui são os lugares. Isso aqui é um boss, né? Que a gente encontrou. Ainda tem um ponto aqui, ó. Vamos nesse ponto aqui, mano. Vou colocar um sinal. Beleza. Esse sinal aparece no mapa? Aparece no mapa. Nice. Então, vamos lá atrás daquele sinal ali, mano. Opa! Já tem gente ali, ó. Tem um indigente ali, mano. O que é isso aqui, mano? Essa cabeça... O que é isso, mano? Isso é um esqueleto? Hora de acerto crítico. Ok. Ah, entendi por que é hora do acerto crítico. Não, 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 não. Deixa eu... Peraí, mano. Deixa eu te pegar no crítico aqui, velho. Não vai me ver, não, né? Não vai me ver, não, né? Hum... Delícia! Isso! Gêmeo mesmo! Beleza. Pegando as frutinhas aqui. Bora continuar seguindo lá para aquele caminho lá que a gente tem que ir, ó. Simbora, simbora. Ó, tem... A gente tem que ficar sempre atento ao cenário aqui, ó. Que é os itens brilhantes, ó. Beleza. Eita, escutei alguém. Ah, é o cara procurando... Eita! Tem um javalizão aqui, mano. O que foi, irmão? Grita não, velho. O cara vai te escutar ali, ó. Ó, 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 ó. Dá para poder pegar no acerto crítico aqui também, hein? Pera. Aí. Amigo, sinto muito, mas você vai rodar também, igual seu coleguinha. Tome! Bora subir ali. Nossa, mano. Está cheio dos coleguinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui também. Olha, adaga de remesso, hein? Ah, eu devo ter que equipá-las, né? Vamos enfrentar esse aqui de frente para a gente ver? Vamos lá. É, não deu nem para o cheiro. Beleza. Essa aqui é ar-corpo. Ah, eu peguei os materiais do bicho ali, ó. Ó, estamos ali no acampamento. Estamos aqui no acampamento. Onde eu acho melhor a gente chegar na surdina mesmo, cara. Porque é barato. Fica louco aqui. Barato pode ficar louco, na verdade, aqui. Muito rápido. Ruínas em frente ao portão. Vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Pera aí, amigo. Ah, tinha um ouro de frente. Beleza. Ficou bom que ele não alertou os outros. Vamos lá. Garganta deu uma arranhada. Opa. Pegar o lanceiro aqui de costa, mano. Opa. Cenário aparecendo nada ali, hein? Tome. Simbora, simbora. Mano, esse jogo tá gostoso demais. Na moral, gente. Ai, caralho. Não, 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 não. Tá, vamos lá. Eita. Mas me viu. Tá, vamos chegar pra trás aqui pra não alertar o resto da galera. Deixa eu tentar dar um parry, mano. Hum! Tome, parry. Tome. Aqui nós é bonus parry, fi. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Olha o tamanho do escudo do cara, velho. Esse cara deve ser brabo. Não, e o pior é que eu chamei ele e o outro lá, ó. Ah, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Acho que eles não me viram 100% não. Será que eu consigo dar uma enganada aqui, ó? Deixa eu ver. Pula, meu filho. Ai, caralho. Não dá. Você podia virar de costa aí, né, mano? Nossa, mano, enfrenta esse cara. Vai ser brabo. Não, cara. Vira de costa aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ajuda o tio aqui. Ajuda o pai, vai. Ele não quer virar de costa, não, mano. Boa, virou. É nóis, é nóis, é nóis. Nossa, mas não matou, não, velho. Pera, 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 pera. Porque chamou a atenção do outro. Nossa Senhora. Uh, meu Deus. Pera. Beleza. Nossa, mas chamou foi todo mundo. Jesus Cristo, fodeu. Beleza. É só a gente manter distância aqui pegando um de cada vez, mano. Vamos lá. Ou dois, né? Já que eles vêm juntinho assim, na delícia. E o ataque passa junto também. Vamos lá. Uh, uh, uh. Vai tentar dar parry, vai. Beleza. Tendo poder administrar bem aqui a estamina. Vamos lá, vamos lá. Escudeiro, escudeiro. Caralho. Oh. Se bem utilizado, mano, parry regaça, hein? E eu acho que eu tô vacilando, mano. Porque ali, eu dou o parry e o cara, ele fica um tempo atordoado, entendeu? Eu acho que eu posso chegar perto dele e já dar um crítico. Manja. Eu vou tentar isso num próximo aqui que eu for fazer o parry. Pra gente ver. Ó, é ali, ó. Subindo ali. Vamos ver o que mais tem aqui? Ué, 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 ué. Não, robinhos. Lobinho. Morreu. Delícia. Opa. Tem um lugar aqui, mano. O meu controle tá com a bateria baixa. Não é momento pra isso. Calma aí. Deixa eu ver se tem... Ó, tem uma carroça aqui, mano. Deixa eu ver nessa carroça o que tem aqui. Que delícia, velho. Que delícia esse jogo, mano. Com vários lugares pra poder explorar aqui. Gameplay delicinha. Do jeito que a gente tá acostumado mesmo na série Souls. Olha aí, um cara ali pronto pra poder morrer ali junto com um amigo. Nossa, mas esse cara parece ser diferenciado, hein? Ó, 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 ó. Ó, nós vamos pegar na surdinha, ó. Toma! Matei na sua frente. Na nossa frente, meu Deus. Ai, meu Deus. Não são minhas costas, não? Eita. Quase que eu me ferro. De novo. Que isso, velho? Aí, ó. É isso mesmo, ó. Eu atordou ele com o parry, chego perto e já mando o crítico, entendeu? Nice. Mano, olha essa estrada lá na frente, irmão. Caraca, meu velho. É muito lugar pra gente poder ir, cara. Nossa, na moral. Vamos descer aqui. Quando a gente seguir lá pelo portão, vamos ver o que tem aqui embaixo. Posso estar entrando em lugares extremamente perigosos, mas vamos lá. O que? Ah, eu não tenho negócio, mano. Eu preciso carregar esse treco, velho. Opa! Opa! Agora eu gostei, hein? Cinza da guerra. Impulso repetitivo. Nice. Vamos ver aqui. Equipamento. Opa! Apertamos. Nossa, eu só tô apertando pra ter errado. Jesus, isso é emoção. Ó. Armas, flechas, setas, armadura, talismãs e tudo mais. Você pode equipar até três armas em cada um dos braços. Em cada um dos braços? Ah, que você pode alternar depois. Você pode equipar até... Tá. As ações de cada arma variam de acordo com qual braço estiver empunhando a arma. Nice. Então, vamos lá. Espada bastarda. Ué, mas cadê aquela espada que eu acabei de pegar? Ou não foi exatamente uma espada e eu não prestei atenção? Inventário. Aqui, ó. No menu de inventário, você pode ver os itens que está carregando, largá-los no chão ou jogá-los fora. Você também pode usar ferramentas no menu de inventário. Nice. Aqui, ó. Utilizável em todas as armas perfurantes. Efeito do item. Concede afinidades e habilidades a uma arma. Entendi. Nice, mano. Entendi o esquema aqui. Ó, eu tô sem esse negócio aqui. Parecia um alminha ali também. Fragmento de ruína. Remédio de dedo invocador enrolado. Revela sinais de invocação cooperativos. Cria sinal de invocação para batalhas cooperativas. Cria sinal de invocação para batalhas competitivas de alguma coisa. Usado para escrever mensagens. Nossa, mano. Eu uso esse dedo para poder escrever no chão? Na moral mesmo? Usuário atenda a pedidos de salvamento. Que da hora, velho. Pede todas as urnas. Retorna ao último local da graça. Ó, que da hora. Aqui eles dividem por categorias, né? Peraí, deixa eu... Deixa eu ver, né? Uma espada, rapidinho. Ok. Mudar a exibição, trocar a câmera, comparar os detalhes, equipar e remover o equipamento. Tá. Status. Ó, no menu personagem você pode verificar seu nível, atributos, poder base e mais. A informação mostrada aqui também reflete as mudanças em ataque, defesa e resistência concedidas pelas armas e armaduras que você tiver equipado. Nice. Espaços de memória ali também que eu posso equipar. Beleza. Mensagens, mood jogador, sistema. Vamos aqui no inventário mais uma vez. Só para ver um negócio aqui. Isso daqui eu deveria conseguir usar em alguma arma. Mas depois eu vejo isso aqui, cara, com calma. Vamos lá. Pelo menos eu já peguei um item aqui. Já achamos um lugarzinho bacana. Simbora prosseguir na nossa aventura aqui, mano. Tem negócio ali na frente, ó. O que é isso aqui? Eu consigo... Tocar o quê? Tocar mancha de sangue. Ah, meu Deus. Provavelmente é um cara que morreu aqui. Mapa ali. Ó, fragmento de mapa encontrado. Nice. Item precioso adiante. Ah, um novo mapa foi encontrado. Olha aí, rapaz. Um fragmento de mapa. Tamanho desse negócio, velho. E aqui tem tudo isso daqui ainda para poder ser liberado. E deve ter bem mais aqui, ó. Que a gente vai liberando mais para frente, eu acredito, né? Ou não, né? Aqui já me parece bem grande. Isso aqui. Engrejas. Negócio aqui para poder viajar. Mas beleza, vamos voltar aqui. Vamos continuar a nossa aventura. Show de bola. Ó, tem mais uma carroça ali que eu acho que estava sendo protegida por alguém. Mas o cara já não está mais ali, não. Ele deve ter ido para o outro lado, quer ver? Essa planta aqui eu não pego. Tem coisa aqui, hein? Coisa que alguém escreveu. Espera aí. Não. Tente acerto crítico. Então, se eu souber onde é que o cara está, eu tento. O cara está aqui, não está? Ah, está aqui. Boa. Vai tomar crítico. Derrotando grupos. Derrotar grupos de inimigos reabastecerá seus frascos. Sim, a gente tinha visto isso. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre você derrotar inimigos e recuperar os frascos aí de vida. O número e tipo de frascos a ser reabastecidos varia, dependendo do grupo de inimigos. Você não pode reabastecer mais frascos do que sua quantidade máxima permitir. Bom, pelo menos eu restabeleci um frasco aqui, né? Vamos até tomar aqui, porque o barato está louco. Simbora aqui em cima. Graça alcançada, rapaz. Eita, mano. Eita, portão da tempestade, ó. Tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Mas, espera aí. Pior que tem muitas áreas aqui para a gente poder explorar, né, mano? Olha aqui, tem um treco aqui no mapa. Com essa marcação aqui. Ó, tumba do herói. Isso aqui é aquela lá que eu tinha ido. Estou curioso de poder ver esse negócio aqui, mas eu acredito que... Não, a gente veio por aqui, ó. Nessa área do mapa. Então, a gente não chegou a vir por aqui, ó. Para esse lado de cá, na verdade. É uma opção. Mas vamos lá, vamos continuar seguindo aqui, só para a gente poder ver. Caralho, tem um bicho gritando, velho. Eita, lelê. Mas por que que os caras estão atacando eu e o bicho não ataca eles? Mano, que bicho feio da porra. Ai, ai, ai. Não é uma senhora não, mano. Espera. Espera. Ah, mano. Esses caras atirando em mim estão zoando, hein? Será que vem? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, mano. Vai ser difícil. Não vou aguentar mais matar esse cara agora, não. Beleza. Eu acho que eu coloquei ele em uma posição. Eu não coloquei ele em posição nenhuma. Jesus. Espera aí, espera aí. Espera. Nossa, quase que me pega, mano. Espera. Não tem distância. Aí, vai pular. Uh, lelê. Hum. Não, não. Nossa senhora. A mãe ainda pegou, velho. Esse chulé seu aí pegou em mim ainda? Caralho. Hum. Ele vai sacar a espada. Tá nervoso. O cara ficou puto agora. Sacou a espada. Deus. Passei por baixo, hein? Ah. Isso que dá a ser afobado, tá vendo? Escolha o local de renascimento. Pode ser esse último aqui mesmo. Ah. Que foi aquele ali agora que a gente tava. Vamos lá, então. Onde eu encontrei esse bichão, ó. Bom que eu já recupero meus negócios que estão aqui. Ou não? Aqui, ó. Nossa, voltou todo mundo. Ó, gente. Não, não. Não, pera aí, mano. Deixa eu seguir meu caminho aqui, mano. Minha vida. Bem aqui, sossegado. Eita. Ah, mano. Sério? Nossa, o problema é que se eu chamar aquele cara, aquele bicho pra cá. Será que esses caras vão vir também, mano? Nossa senhora. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ai, meu Deus. O bicho tá vindo correndo, mano. Ai. Mano, por que você tá bravo nessa correria? Você acha que sobrou? Nossa. Ai. Nossa senhora. Eu não sei como é que eu fiz ali, mas eu consegui sair fora. Eu acho que eu tomei. Não. Caraca, eu ainda tomei, mano. Oxe. Nossa, já vou morrer. Eu acho que não é uma boa ideia tentar mantê-lo ali no portão, mano. Eu tenho que tirar ele dali e ficar rodeando, que senão o bicho pega. Entendeu? É, mano. Esse cara, acho que eu não consigo matar ele agora, não. Na verdade, até eu posso conseguir sim, mano. É só tomar cuidado, na verdade, sabe? Mas quer ver? Vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu ficar morrendo igual louco pra esse cara. Deixa eu dar uma olhada aqui mais pra cá, ó. Opa. O que que tem aqui? Subir nessas ruínas ali e tudo mais. Tem muito lugar pra gente poder explorar, mano. Caralho. O barato aqui é louco. Muito foda. Ó, tem esses caras doidos ali. Dá pra gente poder evitar. Apesar de que eles me veem também. Ó, tem umas flores aqui pra gente poder pegar. Aquele bicho ali que eu tô enfrentando, mano. Ele não é difícil. Só tem que tomar cuidado. Só tem que ficar bem atento mesmo. Eu só não encaro ele um pouco mais, senão eu vou ficar 30 horas aqui gravando esse negócio. Porque o cara aqui não tá acostumado, entendeu? Ó, tem lugar mais aqui sim, mano. Mas peraí. O quê? Olha essa árvore, cara. Que coisa linda. Mano, olha aquele bichão ali em cima. Opa. Cavaleiro ali do negócio alado ali, velho. Sai daí, irmão. Desce esse negócio aí. Desce daí. Sai daí, meu velho. Oxi. Enfrenta nós aqui de igual pra igual, rapá. Tem um caboclo ali, mano. Ele ainda não me viu. Peraí. Ó, tem um caboclo que tá cheio de outros caboclos ali também, ó. Isso daqui deve ter alguma coisa ali, hein, mano. Deve ter alguma coisa ali, rapaz. Será que eu vou olhar agora? Deixa eu ver. Adquirir materiais. Nananana. Pera. Nossa, tem lobo também, meu velho. Meu Deus. Ai, caralho. Pera. E... Toma, trouxa. Olha lá. O cara tá usando cavalo. Pô, é mesmo, mano. Até esqueci do cavalinho do jogo. Hum, delícia de pari. Au, meu Deus. Meu Deus. O bicho ficou brabo Acho que o bicho ficou brabo Vamos lá Peraí, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, galera Os controles aqui Ataque forte, ação de evento Usar item, retroceder Enrolar Agachar, levantar, trocar de item Mudar não sei o que, habilidade Desbloquear, mapa Ok Não 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 Status, inventário Vamos ver aqui Atrai invasores Envia alguém ou a si mesmo Pra não sei onde ele é Produzir itens Negocinho aqui de buenas Equipamento Equipamento Ok Vamos subir ele de novo Mano Eu tô ligado que tem um cavalinho Só não sei como é que puxa ele Parece frasco de lágrimas Não sei o que lá das contas Carmezins Carmezins e não sei o que Beleza Chegar aqui nesse local Onde a gente quer de novo Mano Aquele zogrão ali em cima Fiquei curioso Vamos lá Ai meu Deus O que É sério mesmo Que isso minha filha Oh Ó Ah Tem um vento ali Ó Deixa eu ver o que A treca ali faz Eu é que não vou entrar no meio Desse mata ali Mano Agora Até doido Ah Ao cavalgar Pule enquanto estiver Próximo de uma fonte espiritual Para ir ao alto Você não recebe dano Não saltar Ah X é uma fonte espiritual Enquanto estiver no seu cavalo Salte fonte espiritual É O problema é né Espera aqui Espera aí Caraca Irmão Ó Tem item ali Espera aí Vamos lá ver Fragminha de runa Boa Cogumelo Opa Tudo bom amigo O senhor O cara já ficou brabo Não senhor Não senhor Safado Filão Safado Danado Não mano Tem que arrumar o resto Dos meus negócios espiritual Ali né cara Senão eu vou ficar sem Se eu morrer Nossa senhora Vários lobos Vários lobos Os caras que eu morri Estão ali Eu esqueci de ir lá Para poder pegar Meu negócio espiritual Meu véi E E E Eu não sei usar meu cavalinho Eu nem tinha pensado nisso Nem lembrei disso Na real Ai Cacete Mano Por que você mudou Velho Acho que o cavalo Não é uma boa opção Não hein mano Toma Beleza 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 Aqui ó Meu negócio Cara O lobo Tá com um zóio brilhante Ali hein Vamos Vamos topar com esse cara De novo Deixa eu ver Chega aí mano Nós vamos topar aqui Ai Oh Ele Tanca ataques Eita Meu Deus Mano Mano Do céu Cara Ele usou esse rage dele Me matou numa porrada só Meu Deus Ok então Ai ai Meus amigos Cara Eu vou aproveitar Mais esse momento de morte aqui Para poder encerrar o vídeo Por aqui também Espero que vocês tenham curtido aí galera Eu gostei demais Da minha experiência com Elden Ring Aqui até o momento O jogo está delicioso Para quem É amante da série Souls Cara É um prato cheio Vocês estão ligados né Então Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês estão achando do jogo aí Vocês já devem ter visto bastante gameplay Eu sei Mas deixa o que Deixa aí embaixo O que vocês acharam aqui Do nosso gameplay também Entendeu Se Se está aceitável Se não está Eu sei que não está mano Eu não jogo Tão Tão bem assim No Souls Entendeu Então vocês estão ligados Deixa aqui embaixo também pessoal Por favor o seu likezinho Se inscreve no canal Se você não for inscrito Que a gente pretende trazer Conteúdos aqui ainda De Elden Ring Para vocês Esse jogo está delicioso Vocês não tem noção Está muito da hora mesmo Está muito bonito Está muito A jogabilidade está muito bem feita Muito gostosa de jogar Entendeu Galera que está acostumada Como eu falei Com Souls like Vai se deliciar com esse negócio Então eu vou ficando por aqui pessoal Muito obrigado por assistirem Tamo junto Um beijo Para todos vocês aí Até mais E fomos galera E fomos galera